Olá, muito bom a todos. Bem-vindo a mais um vídeo aqui em edição pro vídeo foto. Hoje lhes trago um vídeo, não sei se vos acordais, sobretudo os que estáis suscritos, um vídeo que eu traje dizendo a vergonha de Filmora Pro, ou de Wandershara Filmora, que eles olvidaram seu programa, ou seja, se caiu em olvido. Eu já esperava que eles iban a finalizar com esse programa, isso estava visto, em três anos começou com a atualização. É um programa que eu comprei, eu pensei, bom, depois vai sacar uma atualização, talvez, ou talvez não, se vai parar aí. Mas, na verdade, é um programa bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Estou vendo a ver se está gravando aqui. E, bom, dito isto, eu vos vou anunciar a grande e grande de Wandershara Filmora, de acordo? E, bom, e, talvez, Filmora, Filmora 11, de momento, se está aguentando, leva muitos anos assim, eu creio que, bom, é um programa que vai ir a aguentar, bom, mas vai ir a aguentar, mas não com o contrato perpetuado, porque um contrato perpetuado, que é, é dizer, você compra o programa e tem atualização para toda a vida, sem pagar nada, isso, amigos, não existe. Existe, sim, mas logo depois, tudo o que eles metem, mais, como os efeitos neblu, tem que cobrar uma subscrição, é normal, eu, isso é normal, bom, mas, pero, Filmora Pro, em princípio, quando eles o sacaram era para ser melhor que Filmora 11, mas não foi assim, de acordo? Bom, então, vamos a ir agora aqui na pantalla, isto, todavia, atenção que não tenéis na página espanhola, por o momento, até agora, eu estive mirando e não o vai, bom, todavia me queda mirar na página brasileira e na página portuguesa, se é que eles publicaram algo, d'acordo? Bom, eles aqui me dizem, a nós, queridos e utilizadores e utilizadores de Filmora Pro, utilizadores e utilizadores, obrigada por ter feito parte da aventura Wondershare Filmora Pro. Malheureusement, il s'agit ici de 1 a 2, a partir de 1 juli 2022, ele não irá mais a nova versão de Filmora Pro, cria bem que essa decisão foi muito difícil de fazer. Atenção, eles dizem aqui que se agita aqui um adiôs a partir do 1 de julio de 2022, já não vai haver mais versão e, em teoria, é que não o vende mais, chega aí ao 1 de julio, já automáticamente, para onde vender é um stop, então deve ser o tempo de eles se meter, avisar a gente que não, bom, e seguramente alguém vai comprar, mas antes, mas antes, mas, bom, então, não se preocupe, não se preocupe para que todos os utilizadores possam uma licença perpétua, vão continuar a utilizar a versão atual sem interrupção, ao mesmo tempo nosso apoio técnico para os utilizadores de Filmora Pro, continuará pendant un anel jusqu'au 1 de julio. Bom, isto é um pouco difícil de estar a ler francês e estar a explicar, pois isto logo é uma confusão, mas, bom, a questão é que eles, de momento aqui, sem estes, sem estes avisar, mas na página espanhola ainda não, mas vai vir, vai vir, mas eu estou avisando, bom, parece um canal pequeno, talvez não vai ter grande, grande, grande efeito, mas, bom, aqui quer dizer que vocês têm suporte técnico um ano mais, todos que sois utilizadores de Filmora Pro, bom, isto é a cagada mais grande que eu vi em Wondershare Filmora, é uma autêntica cagada, mas uma cagada bestial. Primeiro, a primeira cagada que cometeram eles é simplesmente uma coisa, sacarem um programa igual a HitFilm, só mudaram algumas coisas, e a gente se deu conta que eles estavam vendendo um HitFilm, então é normal que a gente não compre. Bom, tontos como eu sim, bom, para eu, de momento não me o posso permitir, então eu sou uma pessoa, atenção, que Filmora Pro funciona super bem, é um programa estabele, todos os vídeos que eu fiz até hoje com ele, super, renderização, estabilidade, é um programa que não faz coisas raras, bom, na verdade, vai muito bem, mas o problema aqui é que eles vendem algo que realmente eles seguem vendendo, não pode ser, se vai finalizar um serviço, o parou já, mas já agora, não amanhã ou dentro de um mês, não, stop, aqui parar, e é assim, eu creio que a grande cagada deles foi isso, foi vender um programa igual a HitFilm, de acordo? Se eles tiverem feito um programa tipo Filmora, como Filmora 11, mas um Filmora Pro, mas muito parecido ao Filmora 11, talvez eles vão ter êxito, mas assim, não o tem, e bom, esta é a informação que estáis vendo aqui em pantalla, de acordo? e... e bom, se te gostou do vídeo, pois dám like, compartilha o vídeo se te gostou, e subscreve-te em meu canal, e aqui te espero para mais vídeos como este, claro, temos que criticar, o que não vai, não vai, tchau!